É com alegria que anunciamos o Winter Update 2023 em nosso servidor. Novos itens e montarias. Ateliê de joias, quests, bosses, áreas de caça, nova forja e novo gerenciamento de containers. Ferumbrinha Oti. Você conhece, você confia. O Milenar, o Alan tá com a mesma coisa que o... É que o Vini caçou aqui no buraco hoje. Ele deixou a roupinha dele. Caralho. O que é o party list aqui? Pra eu ficar vendo a tua vida aqui. Essa coisa é dar uma corredona, a gente não alagar. Nossa, meu Deus do céu, mano. Ô, eu não consigo bater food aqui dentro, é isso? Pode ser. Eu não consegui bater minha foodzinha da house. Mano, eu não tô conseguindo bater food, velho. É, minha laga... É, minha... Por ele aqui, o Vini. Não, 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 não. Não, não. Mais resgaste ele nele ali. Não, é. Aqui eu vou moer, guys. Aqui eu vou moer. Nossa, que coisa. Eu tô avisando, guys. Vocês não tão me ouvindo, porra. Não tô conseguindo bater food. Não tô conseguindo fazer nada, mano. Lógico que dá pra bater food ali, cara. Eu não consegui, eu juro. Cliquei em todas as foodz possíveis. Tô puxando o bagulho. Não sei o que é essa mecânica aí, não. Pode clipar quem quiser aí. Todo mundo viu. Mas você tava batendo nos bichos? Hã? Você tava batendo nos bichos? Não. Por isso, velho. Eu tava com o Nick Lace of the Deep. Por quê? Tava com o Nick Lace of the Deep. Vamos ver. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles divas no Free Fire. Ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Bateu a vontade de jogar um Mote Cervo no estilo IAC? O Akilioti roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem rodabilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. É nóis, Chegão. Cê é louco, irmão. Vai nos primos e leva um lança. Ah, mano, eu não curto lança não, irmão. Eu não gosto desse trem, mano. Caralho, cadê o NPC, mano? Caralho, caralho. Eu tenho um probleminha. Caralho, caralho, caralho. Me derrubaram aqui, ó. vixi ué não deu tempo nossa velho por que não deu tempo galera não sei claro que tu embuou a bag tá maluco, tu tá achando que meu nome é cafajés agora a pergunta é, vocês estão de bag embuída? eita lá, morreu, morreu os dois morreu todo mundo, meu deus de céu caralho, clipe aí mozão clipe aí, clipe aí só anda mano tô sentindo o horário, tá, pra ficar mais longe pra vocês nossa, qual que eu pulei fora eu ia ficar muito puto nossa eu ia ficar muito puto se eu pulo fora ali agora na moral mano rolei fora rolei fora é, ele bate muito, cara final judgment final judgment é isso mais um drop dele gatinho e eu ia ficar muito ventilando eu ia ser elevado eu ia ser elevado eu ia ficar mais longe e eu ia ficar mais longe eu ia ficar mais longe vai cura aí de novo nojento cura cura é nóis irmãos beleza a boa emoção e aí Vamos lá. Vamos lá. Mano, apertei a ótica errada, velho. Puta que pariu. Vai tomar no cu, mano. Esse é o tal do Mula. Caralho, o maluco é brabo. Chiba Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Chiba coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse chibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau.